Música É muito triste a gente ver, né? Porque, de repente, as pessoas só se atentam para a importância do museu quando é tarde demais, quando já se queimou tudo. Inclusive, nós tínhamos acervo lá no museu. Lajes com pegadas de dinossauro que foram descobertas na década de 70 pelo padre Giuseppe Leonardi. Então, eu acho assim, é uma situação muito triste. Eu acho que tem que ter uma política de museus voltadas para a manutenção desses espaços. A gente vê que falta muitas coisas ainda, manutenção do próprio prédio, até lâmpada, para trocar uma lâmpada, né? Uma limpeza mais adequada, uma conservação do prédio. Os museus nossos são muito ricos. Buscando valorizar os museus de Araraquara e, consequentemente, evitar que incidentes como o do Museu Nacional do Rio de Janeiro se repitam, o vereador Elias Chediek propôs um projeto de lei que institui e inclui no calendário oficial de eventos do município a Semana dos Museus, a ser comemorada anualmente na terceira semana do mês de maio. O projeto já está elaborado há algum tempo, sem antes de ter pego fogo o Museu do Rio, né? E calhou até porque a intenção nossa, a primeira intenção nossa, na realidade, é ajudar a divulgar. A gente vê que os museus são pouco frequentados aqui em Araraquara. Então, a gente queria criar essa lei e o incentivo para a divulgação disso, para chamar a população que ela participe mais da visitação dos museus, né? Nós temos mais de cinco museus nossos, né? Mais ainda os dois particulares. Então, são museus importantes que nós não podemos perder a história. Acho importantíssimo ter uma atitude, um projeto como esse que o Elias está fazendo, né? Para que a gente possa sensibilizar a sociedade, sensibilizar a comunidade, sensibilizar as pessoas que estão envolvidas com essa área para a importância desses espaços. E você, costuma visitar museus? Conhece os museus de Araraquara? Confira as diversas opções. O Museu Histórico é o nosso primeiro museu, né? É o que eu costumo chamar de Museu Mãe. Foi a partir desse que a gente deu sequência aos demais, né? Ele é um acervo que a gente tem eclético, com um acervo, assim, bem diversificado, né? Objetos passando pelas diversas fases da história, da evolução humana, da cultura material humana, né? E as pessoas podem encontrar aqui um pouquinho da história no geral, né? Nós temos desde objetos ligados propriamente à história da cidade, como da cultura geral. O mapa é o Museu de Arqueologia e Paleontologia de Araraquara. Ele abriga duas ciências que são completamente distintas, né? A Arqueologia estuda, assim, a grosso modo, assim, bem fácil de entender, os artefatos, né? Tudo aquilo que o homem produziu. A Paleontologia, ela vai estudar os vestígios da natureza. Então, aí são pegadas, vestígios de animais, de minerais, né? Que estão retratados nos fósseis. A gente tem, dentro desse universo, esses animais que transitavam por aqui, né? Que estavam, como todo ser vivo, à procura de comida e água, né? E por onde passaram, conforme as condições do local, inclinação da duna, posição, vento, proximidade com locais onde tinham água, as suas pegadas ficaram impressas e estão aí, até hoje, eternizadas nas lajes do calçamento das vias públicas. O Museu Ferroviário é um museu muito rico também em informações, né? Que nós temos a história da ferrovia e dos ferroviários, os objetos em si das oficinas que trabalhavam com a restauração, com a manutenção dos carros, as fotografias, os livros de registro, é uma infinidade de lembranças e memórias que estão constantemente vivas, né? Presentes ali, né? O Museu do Futebol, ele é o mais recente, né? Ele foi criado em 2010, né? E o foco de estudo dele, o nosso objeto de interesse, é a ferroviária, né? Os esportes e o futebol como um todo, mas o foco é a ferroviária, contar a história do nosso time, da organização, de como se formou, os campeonatos, os jogadores, tudo o que passou no desenvolvimento dessa nossa história, né? O museu, ele é muito rico, é um museu pequeno, porém muito acolhedor, muito aconchegante e para os amantes do futebol e dos esportes em geral, ele é simplesmente fantástico, né? Ele tem uma parte interativa, inclusive, onde as pessoas podem interagir com parte do acervo, utilizando essas tecnologias que nós temos hoje de QR Code, de você clicar com o celular e pegar mais informações, se pode ouvir a narração de alguns gols, além de poder também fazer um passeio pelo estádio dentro da área que é permitida andar. O MIS, Museu da Imagem e do Som, outro espaço fantástico na parte da discografia, né? A discoteca da Rádio Cultura está com a gente, né? As pessoas podem ter acesso a esses tipos de mídias diferentes que nós temos, né? Então, hoje, as crianças conhecem o CD, o CD já está ficando atrapassado, já tem pendrive, já tem outros tipos de mídia, né? Mas lá você pode conhecer desde o vinil, o LP, os famosos bolachões que a gente chamava, as câmeras fotográficas. O Centro de Ciências de Araraquara, ele caracteriza por ser uma unidade auxiliar, vinculada ao Instituto de Química da Unesp, que nós também somos um museu de ciências, cadastrado no Instituto Brasileiro de Museus, no Ibram. E aqui, o aluno pode vir aprender ciências de uma forma interativa e lúdica, né? Nós temos aqui espaços de química, de matemática, de física, mineralogia, recursos hídricos e também de energias renováveis. Então, o aluno, ele vem aqui e de uma forma interativa, de uma forma lúdica, bem diferente daquilo que ele tem no espaço formal, que ele tem dentro da escola, ele aprende a ciência de uma forma mais divertida e interativa. O museu, ele é um projeto da Companhia Polichinela, da qual eu faço parte. A companhia tem o trabalho dela, né? A gente monta os espetáculos e viaja pelo estado inteiro, praticamente. O museu é um braço dela, né? É um braço para a comunidade aqui da cidade. Aqui, a gente mantém a exposição permanente, mais de 100 bonecos, que já fizeram parte de algum espetáculo que a gente, nessa carreira, né? De 21 anos, acabou montando. E depois de um tempo, esse espetáculo sai de cartazes, os bonecos ficam aposentados, então a gente criou um museu para expô-los, exatamente para aproximar um pouco mais a cidade e até quem gosta, né? Dessa linguagem dos bonecos que a gente cria. Então, você tem uma exposição permanente, como eu estava dizendo, de mais de 100 bonecos. Além disso, você tem um mini teatro, onde a gente produz e realiza trabalhos que tenham essa vertente do teatro de animação, fortalecendo ainda mais essa linguagem aqui para a cidade.